Vai, vai! Vai, vai! Pera aí, mano! Vai explodir! Pega um pouco! Pera aí, tem mais atenção! Pega um pouco! Tá muito certo! Tá fora de aparelho de quatro! Claro! Vai, pica! Bicho de malha! Parabéns! 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 essa gada é viga é viga, é viga, é viga, é viga, é viga a barabéna é viga, é viga, é viga no, no, no no, 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 no no, 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 no de novo, ex-sez que? Nóangas virá, no Nóangas virá Tudo das fazemos, o azar é só de vez, cada ano que passa, ele fica mais velho. Meu Deus do céu, tudo para sempre, tudo para sempre, tudo para sempre, tudo para sempre. Você vai dar o primeiro pedaço da unirinha. É não, Rafa. É forte. É nada. Obrigado, Rafa. Aêêêê! O Rafa quer o segundo, o Rafa quer o segundo. Rafa, não chore. É vó, Rafa. É vó, cara. Não quero ela pela vó, sabe como é que é, né? Não, é vó, amor, essas coisas você tem que relevar, cara. É uma coisa certa, pô, bem demais. Ah, não tem uma faca de pó aqui. Tem que, pelo menos. Então, vai, 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 vai. Essa mesmo, que... Pó! Pó! Jéssico Scopeia, olha só para você! Caralho! Caralho! Pegou lá embaixo, mano! Caralho! Eu queria que coelhar. E aí, galera, vamos pegar aí. Não puxou a tia, tá certo. Mas vamos pegar, né? Você que serve. Pode pegar. Vai, vai. Vai, vai, vai. A questão é o que? O bolo vai ter tudo. Não é? Vou parar de filmar mais. O que você quer? Galinho, mudar? Não, vai. Corta direito. É que tá muito molhadinho. Mãe, só pra ficar registrado eu não vou. Não vou. Depois que desligar a gente vai ver. Só pra ler, né? Eu não vou. Não vou, tá? Eu vou ficar em casa daqui. Eu tô direto pra casa e vou dormir. Duvido. Duvido. Ava. Você acha que ele vai pra casa? Vai. É pra casa do macho dele. Ele tá abatendo aí. Ô, Doug. Faz aí o depoimento, o negócio aí, discurso. É, discurso, discurso, discurso. Viado. Vamos aí. Fala aí, eu amo todos vocês e... Vamos começar. Agradece por aqui. Amor de verdade é só. Amor de amador. Falou que você vai bancar balada. É. O orgulho da família. É do Rafa. Obrigado, mano. Não cruza. Vamos tentar a bola. É a equipe, mano. Todo mundo rindo. A Grazella que fez o burro. Vai, Doug. E aí, Doug. Beleza. Aaaaaaah! Não foi combinado. Não ficou legal. Hã? Não foi combinado. Não ficou tão legal. Então vai. Corta aí, corta aí. Hã? Vou, peraí. Chegou o seu pedaço. Vou olhar o monte, né? Ô, foi o meu décimo oitavo? Não. Não, 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 não.